Estamos fazendo um trabalho aqui para o espaço IBM, aqui na Casa Corra. Você pode conferir nosso serviço de revestimento Quartz nos banheiros aqui da IBM. Correria aqui da Casa Corra. Olha os banheiros aqui da IBM. Quando você vir aqui na Casa Corra, em 2013, você dá uma olhada aqui. Esse é o nosso trabalho. Revestimento Quartz aqui no banheiro da IBM. O segundo banheiro. Estou aqui no banheiro. Eu acho você do bom. Não é. E aí